Oi gente, eu tô aqui nesse vídeo pra pedir pra vocês deixarem perguntas nos comentários desse vídeo, tá? É só isso, eu tô gravando a tela do GTA, eu não sei por que eu tô fazendo isso. É pra tela não ficar preta, né? Pra não ficar sem graça e pra thumb do vídeo, porque eu tô gravando pelo celular. Então deixem comentários aí nos... quer dizer, deixem perguntas nos comentários desse vídeo. Então é isso, eu deixei perguntas, obrigado pelos 800 inscritos e... O especial vai ser respondendo perguntas em outro vídeo que eu estou preparando pra vocês que vai compensar todo esse tempo que eu estou se postar vídeo, tá? Então, deixem comentários. Tchau!